E aí é minha rainha é fantasma, ela ajudou, ele é cabocatão tá, é uma banda guardando, é um é um é um é um conche, é uma edições a um a quatro, desenhame agora é de rar, a história vai contar um pouquinho da arte não é feia não, vai ter que subir a gringo fantasma, a gente vai ter aqui, ela vai com a dola nozbra vai ter e ela vai ventar uma vinando de você dela, aí vai correr consequências que ela vai vai chegar mais de domingo, cadê ela, a edição aqui ó, mostra que é meio que ele tá lutando, vai ser homem, 27 né, vai ser o maior vai ser o, vai abrir ele vai fazer o negócio com a pita, meio Jane, é, a edição número 3 é bem rápida, ele ia enlhecer aqui, o meu telhão bem rapidinho, ela vai ventar no negócio com a pita né, com a pita com a pita, meio genema, tem uma nova ai, o que vai correr aqui né, no meu quadro já é, eu vim do ano a gente então, esse cara morreu, esse homem ainda morreu, aqui, deixa eu, ai tá muito ruim, vai segurar, com um só, esse tá meio difícil, aqui ela vai, vai além de, coisa ai, ela desse poder de voltar com o fantasma, ela vai conversar com o Peter e a edição acaba, então, bem rapidinho mesmo, é, aqui é a capitula ativa da, das quatro edições, a, eu acho que esse aqui é Andiga 9, parece muito Andiga 9, essa é a primeira e a quarta, não é não, então galera, deixa o like, é bem barato mesmo, 1590, não sei se tem mais a venda, mas, se quiser ir comprar, eu comprei ela branca, esse aqui, acho que nem mais, mesmo minha irmã, lembra ela, deixa o like, se inscreve lá, eu também, tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.